Este programa é livre para todos os públicos. Olá, Anuaro Diversidade, o seu encontro com a diversão, a cultura e a arte da Paraíba. O programa começa dando uma dica de DVD. Já chegou às locadoras o filme Asas do Desejo de Vin Vendras. O filme, em preto e branco, mostra na Berlim pós-guerra dois anjos que perambulam pela cidade. Invisíveis aos mortais, eles leem os pensamentos e tentam confortar a solidão e a depressão das almas que encontram. Entretanto, um dos anjos se apaixona por uma trapezista e deseja se tornar um humano para experimentar as alegrias de cada dia, mudando o rumo do enredo. Por cinco anos. Asas do Desejo é uma aula de linguagem cinematográfica que tem detalhes como os anjos que sempre enxergam em preto e branco, enquanto os humanos enxergam em cores. O filme ganhou o prêmio, o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes e o prêmio de público na Mostra de Cinema de São Paulo, entre outros. Vale a pena ver Asas do Desejo. E agora vamos voltar à cidade de Bananeiras com o repórter Marcelo Andrade na segunda matéria do quadro Rota sobre essa bonita cidade do Brejo Paraibano. Ontem você conheceu um pouco da história de Bananeiras na primeira matéria do quadro Rota produzida pelo Diversidade. Hoje a gente continua o passeio mostrando mais dessa bonita cidade do Brejo Paraibano. Prepare a mochila, respire fundo e pé na estrada. Música 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 Os belos casarios da rua principal de Bananeiras já mostram que o passado da cidade não é recente. A arquitetura do século XVII une estilos como arte-decor e o classicismo. Uma riqueza de mais de 80 casas catalogadas e consideradas patrimônios históricos estaduais. A gente observa que esse casario tem muitas misturas. Tem casario com estilo neoclássico, tem casario com estilo arte-decor, tem várias casas com vários estilos. E o que é interessante que eu observar é que essas pessoas, elas construíram essas casas com esse estilo. Não por ser assim, arte-decor, por ser neoclássico, está seguindo um estilo arquitetônico. Mas principalmente porque eu observava que quanto mais detalhe tinha numa casa, mais ele mostrava a parte de riqueza que ele tinha, a posses que ele tinha. Como a guia, outros 20 jovens são capacitados para receber os turistas que visitam Bananeiras e conhecem um passado histórico cheio de curiosidades, como um dos principais cartões postais da cidade, a igreja de Nossa Senhora do Livramento. Na época, a ideia do devoto Gregório era que a cidade crescesse na frente da capela, mas a geografia e a agricultura insistiram em mudar os rumos da história e Bananeiras cresceu do lado contrário. Essa igreja, quando ela foi construída aqui, eu acho que o pensamento das pessoas que moravam era colonizar a parte alta. Mas o que acontece? Em relação à água, era complicado. Então o pessoal começou a povoar essa parte baixa, que até eu chamo de cidade baixa. Começou a povoar a cidade baixa e até você observa que esses casarios aqui próximos, a colonização da cidade começou aqui próximo à igreja, como toda a cidade começa próximo à igreja e aí ela foi colonizada para aquela região. Já que a igreja não podia mais ser mudada de posição, Nossa Senhora é que abençoou a cidade frente a frente, andando mais um pouco, mais passado. No alto da cidade, o convento das Irmãs Carmelitas. As freiras enclausuradas cuidam da educação de Bananeiras desde 1914. Mas o ponto alto do desenvolvimento de Bananeiras foi a chegada do trem em 1922. A promessa da construção do túnel deu trabalho. Na saga, 100 trabalhadores morreram. É preciso que o trem chegue a Bananeiras, porque toda essa produção ia para a Borborema, entrou, no caso, em mula, em burro, carro de boi. E você imagina o terreno que nós estamos. No planal está a Borborema, lá em cima. Então, eram subidas e descidas de vale que teria que chegar lá. Aí eles disseram, vamos fazer um projeto para que chegue o trem a Bananeiras. E foi muita luta para que esse projeto fosse aprovado. Porque, como eu falei, nós estamos a 556 por aí de altitude. Então, o trem, ele só anda reto. Para poder chegar a Bananeiras, era um desafio muito grande. Mas ele conseguiu que o projeto fosse aprovado. E, em 1915, começou a construção. Passou-se sete anos para esse trecho de 12 quilômetros chegar a Bananeiras. Porque, como a gente observa, nós estamos num túnel, que é rocha maciça, de mais de 4 milhões de anos. Com isso, o trem chegou a Bananeiras. A estação foi construída. E o trem foi até os anos 70, aqui em Bananeiras. A primeira produtora de café da Paraíba e a segunda do Nordeste, ganhou status de cidade grande, rivalizando com a produção de São Paulo. Desenvolvimento rápido, que acabou um ano depois da chegada do trem. A praga Cerococos paraibenses, devastou as inúmeras plantações de café. Hoje, a antiga estação do trem se tornou em uma pousada e em um museu. Hoje, também, os 22 moradores da pequena Bananeiras vivem da agricultura, do turismo e dos pequenos comércios. Moradores como o seu Manuel, alagoano de nascimento e paraibano de coração. Dedicado à educação da cidade, ele cuida da biblioteca municipal. E conservador da história local, publicou quatro livros que contam a história da cidade mais fria da Paraíba. Atualmente, eu fiz o Bananeiras Apanhadas Históricas, porque eu já tinha escrito também Bananeiras Histórias de Bananeiras, já tinha feito, então fiz esse outro, uma coisa mais simplificada, quase que um paradidático, um livro que serve para todas as escolas, distribuindo para todas as escolas. E hoje está servindo muito, graças a Deus, está servindo muito nas escolas a história de Bananeiras. O outro, seu Manuel, é o dono de um típico comércio do interior, a budega. O que é que o seu tem aqui na sua mercearia e o que é que as pessoas procuram muito? Galeta, feijão, farinha, corda, rainha. E essa é Bananeiras, do passado, do presente e do futuro. Na terceira reportagem especial do Rota, aventura e adrenalina. A cachoeira tem 40 metros de altura e esse é o desafio do Rota. Depois do intervalo, o Diversidade volta com a apresentação do Coro Encanto no seu Concerto de Primavera 2008. Não sai daí, é rapidinho. Tchau, tchau.